E aí galera, ó, pode ver que o carro ainda tem repelência lá, ó, você vai jogar água, entendeu como é que a água vai embora, tá repelindo a água, e essa repelência, olha como é que tá repelindo, ó, vai lá, isso aqui, esse produto aqui ele já vai tirar a cera, se não tirou é porque é um vitrificador, aí na hora do polimento ele vai sair, esse carro ele tem uns risquinhos ali, então, por isso que a gente vai polir ele de novo, mas se não tivesse riscado e tudo, não fosse fazer polimento, não precisava tirar o vitrificador, obviamente, né. Mas agora conta por que que não é bom usar a massa do vidraceiro, né, porque senão depois a galera vai achar que dá pra substituir. Tem areia dela, tem um tanto de contaminação, ela é muito oleosa, então, a gente tirou a cera aqui, o óleo que vai ficar aqui vai ser uma interferência na hora de polir, sacou? Você tirou a cera, que é um tipo de óleo, não, é um tipo de gordura, você passa a massa de vidraceiro, você tá voltando com a gordura pro carro. Essa lubrificação da Kleibar não fica no carro igual ao óleo da massa de vidraceiro. Normalmente você seca o carro com o quê? Quando você vai secar. Aquelas microfibras, é normal? É. É, já tá encharcada aí, né? É. Mano, olha o brilho desse carro, pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Cadê aquela lanterna aí? Ela é boa mesmo, viu, velho? No. Ah, mas olha só esse carro, senhor. Olha o refleto, tá? Tá liso. Vem as patas desse gato, cara. Lidado. Olha, gato, ó. Gente, tem... Olha aqui, mano. Olha lá. O gato pegou e fez assim, ó. Arranhei o carro todo, mano. Nossa, amizade. Olha isso. Olha aqui, mano. Aí, ó. Quando você lava o carro. Com o bucho, dá isso aqui, ó. Olha isso, filho. Errou. Hã? Você tá maluca de sofrer, hein? Bora arranhar esse carro, porra. O cara tá achando que vai chegar aqui e vai pulir. Não vai dar nada, não. Vá. Arranhar, porra. Olha isso, mano. O cara aprende a pulir carro que não tem risco. Você já viu holografia? É holografia? É, esses aqui são holografias, pô. Então, a gente chama de suíros. São os arranhãozinhos. As teias de aranha. Que dor, hein, mano? Ah! Descobri o gato. São arranha e agora vambora, amor. Vambora, sou. Mano, o voo é agora, né? Nosso voo. Então, o nosso voo foi na sala. O voo chegou a ligar pra dar partida. Foi aí atrás, ó. Foi aí. Jesus, tá doido, mano. Dá dó, hein, mano? Tá doido. Tá doido, tá doido com a relação, cara. Tá bom, tá bom, senhor. Tá bom. Valeu. Agora o concorrente daqui, bom. O que esse gato fez? Nossa, mano. Você fez tudo isso aí e não passou perto do gato, gente. Não, o gato. O gato de homem. Olha aqui, velho. Ele tá marcadaço. Olha aqui também tá frio, ó. Tira esse cantinho, ó. Ah, olha aqui. Você é doido. Não, mas o do gato foi fortão, viu, mano? O gato foi. Foi, mano. Vocês vão ter trampa agora, tá? Espera que matou, mano. Nossa, olha. Chega, agora tá dando pra ver até nessa lâmpada aqui mesmo. Você é louco, mano. Tá ligado que não dá pra corrigir tudo, né? É, mas... Não sai tudo, não. 50% sai, mano. Não, tá de boa. Um pouquinho vai ficar ainda. Imagina se isso não sai, mano. O que você faz? Você não sai. Sei lá. Choro, né, cara? Eu vou pegar tudo aquilo ali e vou falar, não, você acha que eu acho que esse aqui vai tirar, hein? Ó, agora vamos fazer doido pra metade aqui. Vamos arriscar todo isso. Então daqui a pouco nós vamos almoçar. Então agora, bora arranhar o carrinho aí, ó. Tem que ser de leve, viu, galera? Porque, nossa, meu coração tá partindo aqui. Ó, seguinte, hein? Quem tá arranhada é ela lá, ó. Sério. Tomando tanto suco pra refrigerar na cabeça. De maracujá e ceiba? Uhum. Com casca e tudo. Aqui, se não sair, mano, tá suave. Hum, fazer o quê, né? Tá aqui já, né? Miguel Loco, amigo. É, ué. Tá erbona. Ó, o seguinte, ele falou assim que a primeira coisa que ele aprendeu aqui foi como não... O que não fazer no carro. Gente, olha o tanto de arranhão. Lembra que esse carro tava a coisa mais linda? Tá, tava no verbo não tá mais. E o seguinte, a ideia aqui é que a gente vai mostrar não só como usar composto, polidor e banho na hora do polimento, mas existem oito formas da gente equilibrar a agressividade na hora do polimento. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos polir esse carro, vamos tirar esses riscos, tudo. Vai ficar a coisa mais linda do planeta. E a gente vai mostrar como que a gente consegue fazer isso de acordo com cada carro. Esse carro vai ser de um jeito. Se ele for fazer o chevette, vai ser de outro. O up é de outro. Cada carro vai ser de um jeito. A áudia é de outro jeito. Então, com essas oito coisas que a gente vai analisar aqui, vai conseguir fazer qualquer carro. Fechou? Vamos cair pra dentro aqui. Ó, composto de corte, ele é mais agressivo. Um composto de lustro, ele é mais suave. Uma boina de lã é mais agressiva. Uma boina de espuma. Olha só como é que esse trem aqui é duro. Ó, tô apertando, ó. A diferença pra essa aqui já, ó. E se liga essa daqui. Mais suave ainda. Então, boina de espuma. Quanto mais dura, mais agressiva. Aqui a lã é mais agressiva ainda. Então, nós vamos agora acelerar. E aí, nós vamos combinando. Composto agressivo, com uma boina mais suave, com a máquina sim, com a rotação assado. Pra gente conseguir ver o que vai funcionar nesse carro aqui. Que talvez seja diferente pra outro carro. E as microfibras aqui também tá no jeito. Reveladorzinho de holograma. Muita gente faz polimento no carro. Duas semanas depois, parece que volta as marcas de boina tudo de novo. Porque não faz isso aqui, ó. A conferência dele. Tem que jogar o revelador de holograma pra tirar o composto polidor. Que às vezes tá escondendo alguma imperfeição no carro. Então, vocês vão ver aqui na prática o trem acontecendo, filho. Eu tô com medo desse trem não sair aqui, viu. Porque bem pra BH eu volto mais. Aí, ó. Conta o que vocês estão fazendo. Deu? Então, vai, vai, vai. Deu? Pega a câmera lá. Se eu tivesse de frente pra lá, ia ficar mais baile, mais isso. Nossa, olha a diferença, mano. Você tá doido. Aço escovado, você escolhe o acabamento aqui. Aço escovado. Como é que tem o dedo do carro? Você tá doido. Eu não tô enxergando. Eu não sei se a câmera tá pegando, porque... Você não tá vendo a diferença? Não, vendo eu tô, mas o sol tá na fuça aqui. Já dá pra ver. Não, eu também não tô conseguindo ver, não. Não, aqui no meu olho eu tô vendo. Agora na fome eu não tô vendo, não. Nossa, joga essa areia toda aí no carro. Esse velho não dá sossego, não? Não dá pra ver a diferença. Dá sim, eu acho. Se pegar daqui pra lá, acho capaz de ver. Dá aqui. Não dá pra ver a diferença, bota-fé. Na BMW, você não é tão arranhável esse carro. Porque o verniz é muito sensível. Ele arranha mais fácil, mas na hora de pulir também, se você pôr muita agressividade, você vai marcar o carro inteiro. E depois é mais fora ainda pra tirar essas marcas. Então na hora de pulir esses carros com o verniz mais macio, você não pode usar tanta agressividade. Você tem que ser mais suado. Mais calmo. Mais tranquilo. E aí, mano, que plana? 30 óvulos por 10 reais. E aí, você ganha. É o carro do ovo passando na sua rua. Passando na sua rua. Tem um abacaxi, um abacaxi. Um abacaxi, um abacaxi. Um abacaxi, um abacaxi amarelo. É doce, doce, doce. Parece que tem mel. É isso aí, meu. Então, o que resume o polimento, o polimento fica foda por ter essas variações de verniz. O que resume o polimento, se fosse resumir o polimento em uma palavra, era equilíbrio. Saber equilibrar tudo o que a gente vai fazer aqui pra poder conseguir, em cada carro, chegar no resultado final. São oito pontos de equilíbrio. As três primeiras são pontos materiais, que a gente chama, que é a máquina. Então, por exemplo, se você usa uma máquina rotativa, que é aquelas que usam muito em funilaria, ela é uma máquina muito agressiva. Essa máquina é uma máquina roto-orbital. A rotativa, ela faz esse movimento aqui só. Então, quando você tá polindo com ela, ela tá aqui assim, ó. Ela faz um giro, mais ou menos, mil, mil quatrocentos, mil seiscentos giros por minuto, no mesmo lugar. Então, consequentemente, ela vai ser mais agressiva. Essa aqui é uma rota orbital. Ela faz a mesma coisa que a rotativa, só que ela tem um deslocamento em torno do próprio eixo. Então, esse giro dela não tá no mesmo lugar. Tá distribuído. Então, ela tá sendo mais suada, tá sendo menos agressiva. Essa máquina de 15 milímetros é uma máquina que ela trabalha no meio inteiro. Nem demais pra um lado, nem demais pro outro. A de 21 milímetros, por exemplo, ela estraga muita bonha. Porque quando ela dá esse tranco dela pro lado, ela vai fazendo o velcro soltar, vai estragando o velcro. Então, essa aqui, pra mim, é a que particularmente é a que eu mais gosto de trampar com ela. E aí, o seguinte, a primeira coisa, então, é a máquina. A segunda coisa, velho, que é o composto polidor. O composto de corte, ele tem aqui, a gente vai ter aqui, ó, cut e gloss, que é a capacidade de corte e a capacidade de brilho, que é o acabamento. Então, quando você pegar ele, você vai ver que ele tem muita agressividade e um acabamento menor. Esse aqui já vai ser o oposto, velho. Ele tem menos agressividade e muito acabamento. Muito acabamento. Vai ser sempre assim. Tem um life aqui, ó. Olha aqui. Um life. Ó, tem um lifezinho. De cima é o de corte, que é o cut. Ai, que cut, cut. Esse aqui embaixo é o de gloss, que é o brilho. Boa. Vocês estão com a entrada. Esse aqui já é menos tabinoso. Esse aqui, o cut, cut é mais... Não é pá. Esse aqui é mais macio. Esse aqui, o gloss dele é mais pá. É. É isso. Entendeu? É tudo aqui. Você vai pulindo, né? Você vai pulindo, né? Você vai passar mal da marca, né? A caridade do Ferrari. Não vou tentar também, não. A boina, a gente vai ter a boina de lã, que é uma boina muito agressiva. Tem mais agressiva que essa? Tem a boina jeans, que ela, quando o carro pega aquela casca de laranja, ela é feita de jeans mesmo. Aí você vem com ela assim, cortando o carro, ela vem arrancando aquela casca de laranja todinha, né? Aí o carro, em vez de lixar e tal, você usa ela. Ela já vem, tipo, pulindo e tirando a casca de laranja. Só que ela é tão agressiva que, consequentemente, ela tem um pouco o quê? Com o calminho. No acabamento. Aí você tem que vir com uma outra... Vem lapidão, né? É. Você vem agressivo, depois tira a agressividade. Aí depois é essa aqui, que é uma boina muito agressiva. Vai ser muito difícil usar ela. Você vai usar ela mais quando você fizer uma Porsche, uma Audi desses. As Audi de entrada nem tanto, mas a Audi... Começa a pegar esses Audi RS, A5, A7, esses carros de verniz é muito duro. E questão do tipo de pintura, tipo PU, essas outras tintas, muda também, não? muda. Essas pinturas sem verniz, Duco, PU, né? Que são pinturas diferentes. Ufa! Olha o seu grupo. Meu pai! Ele é demais. A Duco, mano, é uma pintura muito molenga, tá ligado? Ela é como se fosse um plástico. Ela é chata de fazer. Ela só tem que ter uma agressividade meio que média ali. Só que tudo isso a gente vai fazer no setup, porque pode ser uma Duco diferente lá. E aí pode ser que ela seja um pouco mais dura, um pouco mais macia. Então, no setup, que é o que a gente vai fazer aqui, nós vamos descobrir que é que funciona. Aí você fez um teste, não funcionou, você viu que não tirou nada de risco, aumenta um pouquinho a agressividade. Não, agora tirou o risco, deixou muito mais... Você vai fazer esse setup, você começa com a... Vai quimio. Quimio menor. É, sempre quimio. Vai subindo... Aumentando aos poucos. Subindo muito. A ordem é assim, ó. Sempre na menor agressividade, buscando o melhor resultado. Melhor resultado com a menor agressividade. Sempre assim. Até para preservar a pintura, para não gastar muito ela. Então, aqui é a boina mais agressiva, que a gente vai usar em casos muito extremos. Essa daqui, essas duas boinas são as boinas que eu mais uso. Essa aqui é uma boina de espuma de corte médio. De corte agressivo. Essa é uma boina de espuma de corte médio. E essa é uma boina que a gente chama boina de lustro, boina de pré-lustro, refinas, que está meio que... Está em uma ordem de agressividade aqui. Essas aqui, Mané, que a gente mais vai usar, porque normalmente os carros já estão mais riscados. Então, você precisa de um pouco de agressividade. Se você usar uma boina que ela é muito acabamento, ela não vai ter agressividade que a gente precisa para tirar essas marcas aqui. Então, máquina, composto e boina são os três... Dos oito pontos de equilíbrio, são os três pontos materiais, que dependem de material para a gente poder conseguir equilibrar a agressividade. Agora, vamos falar que você tem uma máquina, um composto só e uma boina. Esses outros cinco pontos de equilíbrio dos três que eu estava falando, esses cinco vai ser a pressão. Quando você põe muita pressão, mais agressivo. Tira a pressão, mais suave. A outra coisa que a gente vai analisar é a rotação da máquina. que é isso aqui. Quanto mais velocidade você colocar aqui, mais agressivo vai ser. Então, aqui um, uma agressividade mais suavezinha. Dois, também mais suave. Geralmente, penceirar o carro, a máquina e tal. E aí, vem só aumentando. Então, quanto maior a velocidade, mais agressivo está sendo. agora, outro ponto que a gente vai ter também é a velocidade do movimento. Se eu fizer movimento mais lento, pegar a máquina aqui, a gente sempre vai pegar a máquina, a gente sempre vai trabalhar com o cabo no ombro, para o filho não ficar pegando aqui e arranhar o carro, sujar. E para também, na hora que você estiver fazendo a lateral, se você estiver fazendo assim, uma máquina rotativa, por exemplo, se o filho pegar aqui, rebenta o filho, e já era. Então, aqui, se eu fizer um movimento mais lento, eu estou sendo mais agressivo. Se eu fizer um movimento mais rápido, eu estou sendo menos agressivo. Se eu fizer uma área menor, eu estou sendo mais agressivo. Se eu fizer uma área maior, eu estou sendo menos agressivo. Se eu fizer, se eu ficar muito tempo aqui, trabalhando, vai queimar, vai queimar, vai queimar, agressivo demais. Então, se eu trabalhar muito tempo, eu estou sendo mais agressivo. Se eu trabalhar menos tempo, eu estou tendo mais acabamento. Então agora que a gente viu todos esses pontos de equilíbrio, que é máquina, composto, boina, a pressão, a rotação da máquina, a velocidade de movimento, a área de trabalho e o tempo que a gente vai trabalhar ali, a gente vai agora pé no carro e normalmente quando a gente começa a polir, a gente não sabe se o verniz é duro ou macio. Então a gente tem que testar para ver o que vai funcionar. Que às vezes pode ser um carro em Honda, uma Audi, mas pode ter sido repintado. Repintado. Aí o cara coloca um verniz. Você não sabe qual que é. Tipo esse aqui, se a gente fosse polir esse carro, se a pintura fosse original, era um verniz médio, que normalmente a Volkswagen, na linha mais popular dela, era um verniz médio. Na linha, se pegar a linha TSI para cima hoje em dia da Volkswagen, tipo os Jetta, aí já é um verniz um pouco mais duro. Então tem o verniz macio, tem o super macio, que é o caso de Honda Cívica, Hilux, hoje em dia já é super macio. Tem o macio, que é Fiat, são carros mais populares. Os carros fazem o verniz mais macio para ter mais conforto. Aí o que nós vamos fazer? A gente vai pegar a moina, a gente vai ver o que a gente acha que vai funcionar. Como a gente não sabe qual que é o verniz, o que é a melhor coisa para poder fazer? Olhar a necessidade do carro. O carro é igual paciente, velho. Você chegou lá, tem 10 caras com dor de cabeça. Você não vai dar o mesmo remédio para todo mundo. Você tem que ver se aquele cara suporta o remédio, o que é a dor de cabeça dele e tal. Às vezes a dor de cabeça é fome, a dele tem um problema na cabeça lá, enfim. Então você tem que olhar. Os poemos são 10 pessoas com dor de cabeça, é o mesmo problema. Cada organismo suporta um tipo de remédio. Cada carro vai exportar um tipo de agressividade. Então aqui, o que a gente sempre faz, mano? Ele está arriscado, então eu vou precisar de um mínimo de agressividade possível. Então eu vou usar essa boina, que ela vai ter o mínimo de agressividade possível. Essa aqui já não tem quase nada, tá? Essa aqui é uma boina que, tipo assim, o carro está agrificado. Você tem um composto que você usa só para dar uma manutençãozinha. Aí você pode usar, esse carro não vai arriscar, tipo assim. Ou então, você quer fazer uma etapa aqui, você fez o corte, tirou todos os riscos, você quer um brilho a mais. Você põe ela com esse composto aqui, que aí vai dar um brilho a mais no carro. Então aqui a gente não sabe o que a gente vai fazer. Uma boina de refilho. Se eu soubesse que esse verniz é um pouco mais duro, se fosse áudio, por exemplo, eu já ia começar com essa boina aqui. Aqui, como a gente vai descobrir, eu vou pegar essa boina, eu vou pegar esse composto aqui e é o seguinte, se eu for usar esse composto, eu vou pôr umas duas, três gotas, talvez até quatro. Se eu for usar esse, eu ponho menos gotas, porque quando o produto é mais suave, tem um acabamento melhor, ele é mais lubrificado. Então, menos produto rende mais, sabe? Não é a quantidade, né? É. Tipo, gente, vai passar muito acílio para o brilho, não? Três gotinhas desse produto aqui vai ser o suficiente. Então, nós vamos pegar aqui, eu vou fazer só um pedacinho, mano, e depois eu vou levar um pedacinho aqui. A gente vai pegar aqui. O tamanho da mãe é de 10 centavos, não é? Prendu um gotinho aqui. Para não perder aquele restrito de gelatura. Desenvolvimento. Quando a banha é nova, a galera na gringa, o que eles fazem? Eles pegam a banha e passam na banha com o suço de manteiga no pão, para lubrificar ela toda. Mas aqui não tem necessidade, não porque nós somos brasileiros, nós é economista para a carne. Econômico, né? Economista é quem isso? Economia? É. Não, mas deu para entender, está certinho. Comunicação não é o que fala, é o que entende, né? A gente dá só uma olhadinha nela na área que a gente vai fazer. É para isso que existe o carrinho, tá, gente? Aqui é o Brasil. Não tem esse tanto de produto, tudo aqui, mas tá bom. Vai lá. Dá uma espalhadinha na área que a gente vai fazer. Aí aqui tem um gatilhozinho nela que trava ela. Para não ficar apertando. Só para dar uma espalhadinha. Agora eu vou jogar lá na cicha. Só um pouquinho de pressão. Aqui eu podia trabalhar até o verniz, o composto acabar, tá vendo? Tem produto ainda? Pode até ele acabar. Aqui que eu parei a peça acabando, ó. Desligado. Tirei a pressão, ó. Aqui na gente com o contrapeso. Como se fosse cabão, assim. E se tiver pressão, se tiver velocidade, em vez de cabana tá quente, deu um acabamentozinho. E é o seguinte. Deixa eu ver se é melhor. Aqui, ó. Carro que tem a pintura muito sensível, o verniz mais massivo, se a gente pegar e passar a microfibra com a pintura quente, talvez vai dar uma marcadinha, sacou? Esse verniz aqui é mais resistente. Já deu para ver, já. Aí a gente, se for um carro assim, a gente espera esfriar, e depois passa o pano. Saúde! Amém! E aí, depois a gente passa o pano. Se a gente estiver fazendo o carro, o que você faz? Deixa essa área esfriar, e vai fazer outra área. Aqui, como a gente está no setup, a gente está descobrindo que vai funcionar ainda. Então, a gente não adianta ir para outra parte. A gente vai ter que transferir. Vou deparar a pressão, tipo, meu amor. Tem risco ainda. Claro. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que ainda tem... Esse aqui e o outro ainda tem, está vendo? Aí tem que pegar a mão ainda mais agressiva, um pouco. O que a gente pode fazer aqui? A gente tem um risco aqui, está. Aqui, o seguinte. Eu trabalhei pouco tempo. Eu poderia trabalhar até o produto acabar. Mas aqui eu vi que o que eu fiz aqui... Você lembra que o tempo de trabalho é um dos pontos de equilíbrio? O tempo que eu trabalhei foi pouco. Faltou agressividade aqui. Não necessariamente eu preciso mudar a boina ou o composto. Só fazer mais. Eu posso fazer mais tempo. Posso pôr mais pressão. Eu posso ficar mais tempo trabalhando. Posso fazer uma área um pouco menor. Enfim. Então, aqui agora a gente vai conseguindo equilibrar. Aqui, provavelmente, o verniz aqui é um verniz que aguenta porrada. Ele não é muito duro, mas ele é intermediário. Ele aguenta porrada. A gente pode aumentar um pouquinho a boina. Eu aqui, no começo, a agressividade mais é que deixa muita marca, que estraga a pintura. Então, no começo, quando vai começar a atolir, vai dar a hora de começar com as boininhas mais de boa. Sacou? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer assim. Mas é que assim, olha. É uma área que a gente não fez ainda. Espalha primeiro ali. Você nunca vai ligar a máquina com ela fora da pintura. Sempre liga e desliga com ela na pintura. Ah, é? É. Ela vai ligar aqui e lá. E espalha o produto ali. Ela pode ligar lá na pista. Ela pode tirar um pouquinho a pressão. Ela tem mais de mais. Ela pode tirar um pouquinho a pressão. Tira um pouquinho a pressão. Parou o movimento dela. Tira a pressão. Aí, olha. Vamos lá, vamos lá. Pode ser que ainda tenha mais risco aqui, a gente não está conseguindo ver, porque o composto primeiro talvez esteja escondendo um risco. A gente pega esse aqui, esse é o nivelador de holograma. Basicamente ele é uma água destilada com alquizopropil. Então quando você vai limpar ali, ele tira esse composto polidor e ele vai mostrar se tem risco ou se não tem, se o composto está escondendo alguma coisa. E ele também serve para na hora que a gente aplicar uma proteção, se a gente aplicar uma proteção aqui agora, ela vai estar em cima de resíduo do composto polidor, então ela não vai fixar direito na pintura, porque o composto polidor está ali. Ele vai tirar isso para a proteção também ter uma ancoragem melhor. Aí o que a gente faz? Pode borrifar ou na microfibra agora, ou na microfibra ou direto na tomada. Pode passar. Pode passar, tipo, limpa nele mesmo. Deixa eu ver aqui ó, ficou bastante risco ainda. Tá vendo? Sim. Provavelmente ficou bastante risco, mais do que aqui, na hora que eu fiz, aqui ficou mais risco. O que a gente fez de diferente aqui, que você acha? Você notou que foi diferente daqui? Precisa, a área de trabalho aqui, eu fiz só isso aqui ó, daqui até aqui, aqui você fez daqui até aqui ó, a área foi maior, então você foi menos agressivo, a área menor é mais agressiva, eu acho mano, que aqui os riscos tem uns riscos que ele está mais fundo aqui mesmo, a gente pode usar uma boenda mais agressiva, que é essa aqui? É, eu estou achando, não, uma outra, eu vou baixar essa. Tem uns riscos que ele acha que vai nem sair mais um. E se colocar a abonatória que também fica zoada, não vi, que ela tem que ficar o mais centralizada possível, assim ó. Você põe ela aqui, dá uma agadinha e boa. Agora, o que nós vamos fazer? Se a gente fizer de novo nessa área, a gente não vai ver se vai resolver, porque isso já tirou um tanto de risco. Nós vamos pegar uma nova área, para fazer esse teste agora, sacou? O mesmo composto. O segredo dessa banha é o seguinte, é não deixar ela parada no mesmo lugar, porque senão ela vai esquentar muito aí, que queima. Como ela é mais agressiva, como ela é mais agressiva, você pode pôr umas 4 gotinhas, mano. Isso. Fazer essa alheazinha de baixo aqui. Não faz nada para trabalhar. Desligar a marca. Passa, só esfrega ela mesmo, senão você vai trabalhar com ela. Passa, não vai lá. Desligar, segredo. Vou tirar essa filha de marco, porque tem filha de marco do carro. Vai só, e essa é de mão para o fogo de bojado, agora parou, sem passar por lá de marco. Pode meter na seja, ele vai ter marco. A diferença é aí, gente, olha. Que vergonha. Olha isso, velho. Você vai tirando aqui, porque eu não vou levar essa cara, você é da rua, cara. Olha isso. Vai na rua, agora. Vai na rua, se você não vai lá, vai deixar. Você que tá maluco, gente. A diferença é gritante. Dá uma doida. Vai na rua, vai lá, vai lá. E aí 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 Mano Vou deixar com você A missão do seguinte Quero ver a foto Desse carro aqui Você vai me chamar E falou Pai Vou mostrar uma foto Lá no meu início Vou marcar você E falar ó Professor Pensa no professor Quero que você me mande Uma fotinha Essa lateralzinha pronta Aqui Pai Tá fechado Obrigado pelo carinho Viu pai Satisfação demais E aquilo que eu disse Vou colar pra lá Bora E acompanhar lá E conhecer Demorou Quero ver você passar um dia Lá na loja lá Trampar pesado lá Quero ver se é isso tudo mesmo Satisfação mesmo Obrigado pelo carinho Conhecido a humildade do espaço Isso é louco Tamo junto Agora aqui Vai ter estética em Londrina também Não vai? Crespo Estética Já pensou? Ah isso É da hora É da hora Demais Bom galera Então é isso aí Marcha agora pra dentro Foi até bom que parou Estourar minha cara Que é agora É Estou falando da luz Estourar minha cara Os caras estão achando Que eu estou tretando É Não é isso não Mas é isso aí Foi muito da hora Foi muito legal também Conhecer a galera aqui O Visconde foi embora O Peroba Gente Peroba 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 Porque lá em BH Se você falar isso com alguém assim É paia Mas é o nome dele mesmo Peroba O Visconde Prazeroso conhecer vocês aí Enfim Toda a galera de Londrina Que eu pude ter contato Pessoal da MCC também Muito da hora Os marqueiros do Instagram lá Satisfação galera Estou doido pra acabar Essa pandemia logo Nós tomar nos encontros Fazer uns workshop Fazer uns treino maluco aí Então Galera que me mandou mensagem Uma parada Tipo Pegar um final de semana Cada um pegar um carro E falar assim Vamos fazer uma parada aqui Uma brincadeira entre a gente Quem terminar o carro primeiro Vai pagar o churrasco Boa hein mano Massa Aí seria da hora Aí seria da hora Ia ser da hora E aí O moleque vai vir Fervendo Material pra treinar Não falta não Marcar um trem Depois acabar essa pandemia Nós vamos fazer um berimbolo Fechou? Bololo Famoso bololo Tamo junto Então é isso aí galera Todo mundo que mandou mensagem Lá no Instagram Queria inclusive Pedindo pra gente Marcar um lugar De trombar e tudo Mano Tá na pandemia Teve muita coisa pra fazer aqui também Então tava meio embaçado Mas se Deus quiser passar essa pandemia Nós vamos trombar Vamos fazer muita coisa legal Fechou? Espero que nesse vídeo Tenha hora pra compartilhar Muita coisa da hora com você Se não deu Me perdoe No próximo a gente melhora 1% melhor Cada dia Sempre E se curtiu esse vídeo Já se inscreve no canal Sapeca o dedão no like Ativa o sino de notificação Pra você ficar por dentro De tudão que acontece No canal Rabone E eu tô esperando lá no Instagram Que lê dica Em tempo real São os bastidores do canal E vamos junto E vamos junto E vamos junto E vamos junto